Oi pessoal, hoje eu vou vir com uma torta que se chama torta misturada e vocês vão saber já já porquê. É uma torta deliciosa, rápida e fácil de fazer. Bora ver como vai. Pra tá fazendo essa receita, a gente vai tá usando uma xícara de leite, uma colherinha de sobremesa de sal, duas xícaras de farinha de trigo, meia xícara de óleo, 200 gramas de presunto ou apresuntado, 200 gramas de mussarela, 3 ovos, aí você vai usando cheiro verde ou coentro, à vontade, temperinho, orégano, chimichurri, que eu não coloquei aqui ainda, mas no final eu vou colocar, tá bom? Aqui no meu tem, eu separei, tem tomate, tem cebolinha, salsinha, tá tudo picadinho aí. E eu vou usar também azeitonas, que é opcional, e vou picar uma cebola. E pra finalizar, vai também uma colher de fermento em pó, que equivale à tampinha, né, do fermento. Agora eu vou picar a cebola, bem picadinho, pra gente colocar na torta. Pessoal, eu falei no outro vídeo e queria pedir nesse também, se vocês quiserem dar, tipo, falar o que vocês querem que eu esteja gravando de receitinha pro canal, a Janete já deixou um desafio pra mim no outro vídeo, e eu vou fazer. Logo mais, eu vou tá fazendo umas receitinhas diferentes aí também, que serve pro dia-a-dia. Receitas rápidas, o pessoal gosta, né? Essa torta aqui, ó, é com coisas que a gente tem em casa mesmo. E ela é bem simples mesmo de fazer, não tem segredo, tá servindo uma festa, sabe? Pra servir pras visitas, fica tudo de bom. Cafézinho da tarde, né? Um lanchinho rápido, naquele dia que você não quer fazer janta. Tendo essas coisinhas aqui, ó, vai que vai. E outra coisa que eu gosto de tá fazendo quando eu faço torta, eu gosto de colocar sempre uma camada desse molho. O molho que eu faço mesmo é o molho pronto. E eu queria deixar pra vocês a dica de um molho que eu venho comprando ultimamente, tem realmente o gosto de molho caseiro. Fica delicioso em tudo que a gente faz, principalmente em macarrão. Não consigo mais no mercado não pegar aí. Eu vou mostrar pra vocês já já. Se puder incrementar na torta, melhor ainda. Eu não citei aqui, mas no final, se você tiver queijo ralado aí, e colocar em cima da massa, junto com o orégano também, fica tudo de bom. Eu vou acabar de picar aqui a cebola, começar a chorar aqui, aí já volto com vocês. Agora nós vamos fazer o quê? O nome da torta é o quê? Torta misturada. Então nós vamos misturar todos os ingredientes aqui. Começando pelo leite. Os ovos. Vamos colocar um pouco da farinha de trigo. Aí vamos dar uma mexidinha aqui e depois nós já vamos colocar o outro tanto, tá bom? Não precisa colocar tudo de uma vez, não. Aqui, colocou. Vou colocar a outra parte da farinha de trigo. Viu? É rápido e prático. Vamos dar uma mexidinha. Vamos colocar agora o óleo. O sal. Vamos só dar uma misturadinha aqui. Misturadinha na torta misturada. Agora vamos colocar os outros ingredientes. Vou começar colocando presunto ou apresuntado, né? Que você tiver aí. A mussarela. Agora vamos colocar a azeitona. E aí você coloca a quantidade que você quer, tá bom? Cebola. Já deixei picadinha. E agora o tomate com o cheiro verde. O que nós vamos fazer agora? Misturar tudo. Vamos dar uma bela uma misturada aqui. A massa fica exatamente assim, tá? Não vai dar errado não. Agora que a gente misturou bem, vamos colocar por último o nosso fermento em pó. Agora, mais uma vez, vamos misturar bem. Aqui é misturar mesmo, tá gente? Não é bater a massa igual a gente faz quando tá fazendo uma torta manual ou um bolo. Aqui é pra agregar mesmo todos os ingredientes. Misturar mesmo é o fermento, né? Também. Na hora que a massa for assar, vai crescer por inteiro. Agora é só pegar a forma untada e enfarinhada e jogar essa misturinha nela. E espalha bem. Vou pegar aqui o restante que ficou. Agora, se você tiver aí chimichu, orégano, queijo ralado, pode jogar aqui por cima. Agora eu vou falar pra vocês da dica do molho que eu falo que eu sempre gosto de tá colocando na torta. É esse daqui, gente, ó. Esse pomarola sabor caseiro. É um molho delicioso. Ele é muito bom. Isso aqui, se você for no mercado pegar pra fazer uma acarronada ou nhoque, colocar na torta, você vai amar. Fica muito bom mesmo. Aí eu vou fazer isso aqui. Só pra dar uma diferenciada. Eu vou jogar ele. Isso aí, você faz se você quiser. Tem gente que não gosta de ir em torta com molho, né? Eu já gosto. Aqui em casa, a gente gosta mesmo. Eu vou fazer assim, ó. E vou misturar aqui, tá bom? Aqui mesmo, ó. Vou fazer assim. Aí já dá uma corzinha na torta também. Misturando assim, ela vai ficar com a camadinha bem, bem gostosa mesmo. Aí você coloca a quantidade que você quiser, tá bom? Aí, pra finalizar agora, você joga o chimichurri ou o orégano em cima e o queijo ralado. Aí já é a gosto, tá bom? Eu vou colocar um pouco de orégano por cima da massa. Aí se você quiser colocar pimenta do reino também na massa, pode colocar o temperinho que você quiser. Eu vou colocar o orégano aqui por cima. Se você for colocar pimenta, essas coisas assim, alho frito, alho pó, já coloca e dá uma mexidinha, tá? Agora o orégano vai ficar por cima mesmo. E agora também eu vou finalizar aqui com um pouquinho de queijo ralado, que também é opcional. Vou levar pro forno em média de 25 a 30 minutos por 180 graus. E já volto com vocês pra mostrar ela pronta, tá bom? Agora tá aqui, pessoal. Ela prontinha. O queijo por cima deu uma gratinada. E agora eu vou desenformar com vocês. Vamos ver como é que vai ficar. Gente, vou ter que colocar essa rovinha aqui de silicone, porque a pichinha tá quente, viu? Vou virar aqui. Ih, já soltou. Vou deixar aqui pra vocês mesmos. Vamos lá. Olha! Vou virar, pessoal. Ó, saiu bem rápido. Agora eu vou virar ela pra mostrar pra vocês. Ficou muito linda. E tá fumaçando. Agora eu vou cortar ela pra vocês verem por dentro. Tá bem quentinha. E o cheiro de queijinho assim derretido, com o recheio que ela tá dentro, ó. Tá divino. Ela tá até se desmanchando de tão quentinha que ainda tá. Agora eu vou tentar tirar, né? Que o primeiro pedaço sempre é mais dificinho pra gente tirar. Mas ficou muito boa. Ficou muito linda. Aqui, pessoal. Bem cremosa. Agora eu vou partir aqui no meio, assim, pra vocês verem. Mas ela tá bem cremosinha por dentro. Gente, eu vou colocar um pouco por cima dela. Requeijão ou queijo cheddar, se você tiver em casa. Fica muito bom. Mas ela ficou muito boa, assim. A massa tá bem fofinha, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. E fica deliciosa. O cheiro tá muito bom. Ó, pessoal. Vou colocar um pouco de requeijão, assim. Pra ficar melhor ainda. Aí, gente. Isso é bom demais. E eu vou cortar aqui pra vocês verem. Como ela tá fofinha, ó. Vou virar aqui pra vocês verem. Ficou muito boa. Façam aí e depois voltem aqui pra me contar, tá bom? Agora eu vou ter que experimentar, gente. Vamos ver a hora da prova. Ainda tá até puxando o queijinho aqui, de tão quente que tá. Vamos lá. Hum, muito boa. Cremosa, sabe? Mesmo a gente mexendo tudo assim, fica a cremosidade, acho, com cada moçarela, né? Aprovada. Depois vocês vêm contar. Depois que fizer, se ficou boa, tá bom? Beijo grande pra vocês. E até o próximo vídeo.